Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E você sabe qual é a diferença entre evocação e invocação? Parece uma coisa boba para fazer uma distinção, mas aqui nós temos uma diferença que nos permite aprender uma profundidade que diz respeito, claro, à prática do Espiritismo e logo diz respeito a todos os Espíritas que praticam o Espiritismo, obviamente. O evocar, que é mais fácil de encontrar nos textos da obra fundamental, é isso que todo mundo sabe. Chamar. Então você chama um Espírito, você evoca, você evoca alguém, um parente, um amigo que morreu. Isso é evocação, é o ato de chamar propriamente. A invocação, o Kardec vai dizer, esses dois termos não são sinônimos perfeitos. mesmo que tenham a mesma raiz que é vocare, do latim. Aí ele vai falar, é um erro empregar um pelo outro. Invocar não é só chamar. A invocação possui a diferença de que ela é sempre dirigida a um ser superior. E esse algo que dirigimos a esse ser superior é um chamar, mas é um chamar na forma de apelo. Então, nos dirigimos a um ser superior contando com o seu auxílio, contando com o seu suporte, contando com a sua assistência. Enquanto evocar é apenas chamar, e você pode chamar um Espírito para conversar com ele, para obter notícias dele. Não necessariamente ele irá lhe ajudar, porque afinal de contas pode ser até que ele esteja precisando de ajuda. Agora, na invocação, não. Quando se faz uma invocação, nós estamos aí nos dirigindo a um ser que nós sabemos superior, e que por conta disso tem capacidade de nos auxiliar. Então, a invocação, ela se transforma quase sempre que num apelo. Nós nos dirigimos a um ser superior, que tem condições de nos assistir, de nos ajudar. Então, nós invocamos os bons Espíritos, nós invocamos Deus, Jesus e qualquer outro Espírito que nós entendemos possuir capacidade de nos ajudar devido à superioridade que possua. O Kardec vai designar a prece como sendo uma invocação, justamente porque pela prece nós estamos nos colocando sob proteção, sob assistência, sob amparo de um ser superior. Nós não fazemos prece nesse sentido para um ser, digamos, que nós entendemos por igual. Digamos, um familiar nosso que morreu, um amigo que morreu. Não necessariamente esses Espíritos terão condições de nos ajudar. Partimos desse princípio, então, nós não iremos invocá-los. Nós iremos evocá-los para trocar uma ideia, ter notícias, conversar, enfim. A invocação parte do princípio de que nos dirigimos a um ser superior, um ser com condições de nos ajudar. Por isso que o Kardec vai dizer que a prece é sempre uma invocação. E eu vou lançar aqui o desafio para você que vê o vídeo. Observe sempre que você se deparar com essa palavra invocação nos textos de Allan Kardec, que você vai perceber que ela é sempre empregada justamente nesse sentido, de estar se referindo ou se dirigindo a um ser superior. A invocação, onde você encontrar essa palavra, ela vai ser sempre colocada dessa maneira. através de um apelo, através de uma prece, partindo do princípio de que nos dirigimos a um ser superior que irá nos assistir. Onde quer que essa palavra seja usada, ela é usada nesse contexto. A invocação é apenas o chamar em si. A invocação, ela parte de um apelo no qual nos dirigimos a um ser superior. Então, basicamente, a distinção é essa. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!